Música Em julho de 2013, eu e minha esposa estávamos em umas reuniões lá numa base missionária no Havaí e entre as reuniões eu peguei uma vespa, a Júnia na minha garupa e a gente estava rodando e estava passando pelas praias, orando de repente eu parei no farol e eu escuto nítido como se fosse um homem falando de dentro de mim pra fora eu escutei a voz do senhor falando, eu vou te dar uma fazenda e ela se chamará a fazenda Dunamis Música De julho de 2013 até mais ou menos abril de 2014 eu estava orando em relação a essa fazenda sem nunca ter um entendimento ou a ideia onde ela seria, como ela seria, eu não tinha a mínima noção, eu só sabia que Deus me daria uma fazenda eu senti uma oração no início do ano de 2014 que era lá pra região de registro, no Vale do Ribeira eu falei, cara, vamos dar uma ligada numa imobiliária lá e ver se existem fazendas à venda eu não sabia nem se tinha, era um lugar que tinha fazenda, que tipo de fazenda eu não sabia de nada, eu nunca tinha ido pra lá então foi na minha primeira visita pro Vale do Ribeira pra procurar fazendas eu não tinha a mínima noção de como achar uma fazenda a minha estratégia, eu entrava, eu orava, perguntava, tem paz, não tem paz se tem paz, se essa propriedade a gente vai dar um passo de fé se não tem paz, vai pra próxima, e era justamente isso que eu fiz em seis fazendas aquele dia eu sinalizava pro Gus, cara, leva pra lá o corretor eu ficava orando no espírito, andava, caminhava, orava, perguntava a Deus, é isso chegava depois de uns dez minutos de oração, parava tem paz? não tem paz não tem paz próximo fiz isso seis vezes eu não senti paz nenhuma o cara ficou chateado comigo, o corretor ele falou, pô, você perdeu meu tempo aqui, o dia inteiro aqui eu falei, cara, me perdoa, mas eu falei, eu não vou dar um passo de fé numa coisa que eu não tenho convicção e ele falou assim, ó, já que eu tô aqui a gente tava longe da imobiliária tem uma fazenda aqui perto com um amigo meu, o gerente pelo menos eu posso passar pra dar um abraço nele porque faz tempo que eu não vejo ele estamos entrando pra dentro dessa fazenda desse amigo dele e de repente eu olho e começo a ver as casas que já estavam lá e eu falei, opa, isso aqui eu reconheço toda vez que eu orava eu tinha essa imagem era uma visão interna e essa visão era exatamente aquelas casas eu falei, ó, cara, Deus tá falando comigo, é aqui só que eu tava procurando uma propriedade de vinte a trinta alqueires chegou lá, eu falei, me conta sobre essa fazenda o corretor olhou pra mim e falou assim isso aqui é dez vezes o que você tá procurando isso aqui são duzentos e sessenta alqueires e ele falou assim, isso aqui tá avaliado em milhões e assim, você não... não sei basicamente ele tava falando que não tinha dinheiro e eu não tinha dinheiro mesmo e enfim, a gente encontrou a fazenda eu saí, fui orar em línguas, orar no espírito tava lá e o pessoal do outro lado e eu senti Deus falando pra mim eu estou segurando essa propriedade há vinte anos para vocês daí eu voltei, eu falei, me conta um pouco mais essa história, essa fazenda a fazenda foi desativada em 94 e desde 94, tá vendo aí, ninguém quer comprar e vocês são provavelmente os primeiros então, quer dizer, 94 a 2014 vinte anos na hora eu falei, isso aqui Deus tá reservando desde 94, o senhor tava segurando para nós aqui em 2014 então, ele falou assim, ó a fazenda tá avaliada nesse preço eles tão pedindo esse outro preço e você pode oferecer uma proposta pra fazer uma longa história curta nós acabamos concretizando a compra pagando um quarto do valor avaliado da fazenda e mesmo esse um quarto a gente não tinha dinheiro e Deus trouxe pessoas e na verdade a principal pessoa que Deus usou para nos ajudar na compra da fazenda era um atleta profissional que eu fui conhecer no dia que ele me deu os milhões Deus falou com ele ele veio e falou assim, ó prazer, Theo prazer te conhecer aqui tá o cheque pum, em junho de 2015 ele aparece no último dia se eu não viesse com o cheque do valor eu perderia a entrada que era 10% do valor a 48 horas eu tinha zero zero, zero, zero nós convocamos jejum oração desespero convocamos vigília convocamos clamor convocamos tudo, cara literalmente a 8 horas do deadline de eu estar lá no escritório assinando o contrato e dando o cheque o valor entra a 8 horas da assinatura dá um filme, cara miraculosamente através de um cara que eu nem conhecia eu conheci no dia e no momento que ele trouxe o cheque a gente pensava que a coisa mais difícil era comprar a fazenda a gente descobriu que comprar a fazenda era a coisa mais fácil o mais difícil era construir ela reformar e desenvolver ela e é o que a gente tá fazendo hoje pra que venha realmente se tornar aquilo que Deus sempre quis que aquele lugar se tornasse a visão que Deus nos deu que lá seja um centro de treinamento pra líderes hoje assim já está funcionando assim o que nós queremos é que a fazenda do Dunamis a Dunamis Farm viva o chamado e a visão que Deus deu pra ela do Dunamis Farm a Dunamis Farm a Unis